A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. Apreciar as ênfases para as reuniões da Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas do Governo, do segundo semestre de 2023. Passe a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento e a discussão de votação de proposição da comissão. Sobre a mesa. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, o deputado subscrever que há nos temas regimentais seja realizada audiência pública para debater os impactos da usina hidrelétrica de Irapé no Rio Jequitonha, na altura do Distrito de São Pedro, no município de Jequitonha. Outro requerimento do deputado doutor Jean, o deputado subscrever que há nos temas regimentais, seja encaminhado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, pedido de providência para que seja entregue ao município de Jequitonha, 400 cestas referentes ao pedido de 799 de 2023, devido ao severo período de estiagem e queimadas. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Beatriz Serqueira, deputado subscrever que há nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para debater a situação das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão nos municípios de Caratinga e Bom Jesus do Galho. Em votação, requerimento, a deputado e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, o deputado subscrever que há nos temas regimentais, seja realizada audiência de convidados para debater na Câmara Municipal de Pará de Minas sobre os impactos da municipalização da Escola Estadual Padre Liberio, segundo o endereço do Distrito de Ascensão naquele município. Em votação, requerimento, o deputado e a deputada que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência do deputado Mauro Tramonte para requerimentos do qual eu sou autor, qual autor? Recebo, nesse momento, a presidência da comissão e passo a palavra, ou melhor, o requerimento para serido 4984, barra 2023, o nome do deputado Cristiano Silveira e Beatriz Serqueira. Excelente, senhor presidente da comissão de assuntos municipais, regionalização, deputado e deputados subscrevem, requer, na vossa excelência, nos temas do artigo 122, regimento interno, seja realizado debate público sobre a importância do abastecimento de água ser executado de forma direta pelo Estado a municípios, bem como sobre as políticas públicas necessárias para garantia da segurança hídrica da população dos municípios mineiros, tendo em vista a política de desenvolvimento urbano. Em votação, deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento, comissão 4982, deputado subscreve, requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhada a Caixa Econômica Federal, em Brasília, pedido providência para avaliar a possibilidade de proceder à instalação de uma agência da Caixa Econômica Federal no município de São João Evangelista. Deputado Cristiano Silveira. Em discussão, em votação, deputados que aprovam, continuem como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao nobre deputado Cristiano. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de ênfase para a Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas do Governo de Segundo Semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas, que ocorrerão no mês de novembro. Eu vou fazer a leitura do requerimento e peço ao deputado Mauro Tramonte para que coloque em votação, já que são da minha autoria. Senhor presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização, os deputados subscrevem e requer nos temas regimentais, nos temas do artigo 4º da deliberação da mesa, 2.705 de 2019, sejam informados ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de 6 a 31 de 10 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, temas, informações sobre o andamento da elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, da Região Metropolitana de Belo Horizonte, sobre os processos inconclusos e sobre a previsão de conclusão, a privatização e a cobrança de pedágio nas rodovias estaduais. O outro requerimento, a deputada e os deputados subscrevem e requer, nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa, sejam informados ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de 6 a 31 de 10 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, temas, as políticas de planejamento de desenvolvimento regional e urbano, implementadas convintes a reduzir as desigualdades regionais no Estado, a moradia enquanto direito, oferta, qualidade de acesso aos programas habitacionais desenvolvidos pela Coab. Esses são os requerimentos. Em discussão dos requerimentos, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Obrigado, deputado Mauro Tramonte, obrigado, deputado Beatriz Serqueira. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, da parlamentar, dos convidados e público presente, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a laboratura data e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.